Esse vídeo é pra você que em algum momento já pensou que comprar seguidores seria a melhor solução pra crescer na sua rede social. Bom, e antes de mais nada, eu preciso fazer um alerta aqui pra você, porque já tem alguns meses que isso vem acontecendo aqui dentro do canal e eu já vi isso em outros canais. São alguns bots, ou seja, robôs, que ficam comentando em todos os vídeos aqui do canal e de outros canais também, falando sobre essa plataforma, sobre essa ferramenta. Então fica aqui o meu alerta pra você, não caiam nesse golpe de comprar seguidores, até porque isso não existe. Ai, mas são seguidores reais, são seguidores brasileiros. Não, isso não existe. Tenha ciência que a partir do momento que você compra seguidores, você automaticamente destrói a sua rede social. Seja ela Instagram, seja ela TikTok, seja ela YouTube, isso nunca será real. Até porque não existe comprar seguidores reais. Indiferente da proposta, da promessa que a plataforma te faça, indiferente se você viu em comentários de outros canais, ou até mesmo aqui dentro do canal, porque eu já bloqueei vários desses perfis robôs que ficam comentando aqui de forma automática sobre essa plataforma, autoridade social, ou seja lá qual plataforma for, não caiam nisso, porque sim, é golpe. E eu vou te explicar o porquê. Eu achava que essa era uma prática comum antigamente, mas na verdade ainda hoje muitas empreendedoras, muitos influenciadores e pessoas grandes aí do mercado acabam comprando seguidores justamente pra aumentar a sua base. Mas eu preciso te alertar e te dizer que isso simplesmente destrói o teu engajamento, destrói o teu perfil. Primeiro porque não são seguidores reais, são seguidores que simplesmente estão ali em busca de números e não de vendas. E como aqui dentro do canal eu falo com empreendedoras que querem alavancar o seu negócio, vender o seu produto, vender o seu serviço, comprar seguidores nunca será a melhor solução, porque você só vai inflar o teu número de seguidores. Porém, o que é mais importante é o engajamento, é o teu relacionamento com essa audiência. Então, é muito melhor você ter 100, 200 seguidores, mas que desses 100, 200, 30 pessoas assistam teus stories, 10 pessoas se interessem por aquilo que você está falando e por aquilo que você tem pra vender, do que você ter um perfil aí com 10 mil seguidores e com 20 pessoas assistindo teus stories e que ninguém se interesse pelo teu conteúdo ou por aquilo que você tem pra oferecer. Número de seguidores é sim uma métrica importante, é uma métrica relevante, porém, se esses seguidores são comprados, isso se torna apenas uma métrica de vaidade. Sempre pense em que o teu engajamento, o teu relacionamento, eu nem gosto muito de usar essa palavra engajamento, mas o teu relacionamento com a tua audiência é muito mais importante do que o número de seguidores, do que a quantidade de seguidores. E como eu falei, fiquem alerta com esses golpes. Eu já recebi até propostas dentro do meu direct de pessoas falando, Ah, compra mil seguidores, são seguidores reais, brasileiros e que vão engajar com o teu perfil, que vão comentar, que vão curtir. Vai por mim, isso não existe. Já teve casos reais de algumas alunas minhas que infelizmente acabaram caindo nesse tipo de golpe e destruíram o engajamento do perfil. Então, sempre lembrem que é muito melhor você ter menos seguidores, mas uma base que seja engajada com a sua causa, que você tenha esse relacionamento com pessoas de verdade, que tenham interesse em te acompanhar. E como vocês crescem a sua base de seguidores? Obviamente, criando conteúdo, desenvolvendo uma conversa, criando narrativas dentro dos teus stories, e chamando essas pessoas para conversar contigo através do direct, existem inúmeras estratégias, que inclusive muitas delas eu ensino aqui no canal. E a maior questão ainda é que eu sempre ficava pensando, nossa, mas ninguém cai mais nisso de comprar seguidores. Mas, se tem pessoas divulgando, obviamente tem pessoas caindo nesse tipo de golpe. Então, fiquem alertas, porque por experiência que essas minhas alunas trouxeram, a partir do momento que elas compraram seguidores, elas perceberam que o engajamento simplesmente foi por água abaixo. Então, é muito melhor você ter uma base menor de seguidores, e fazer estratégias focadas no crescimento, com o objetivo de crescer a tua base, do que simplesmente pagar uma quantia e comprar seguidores. Inclusive, se você ainda tem dificuldade em criar os seus próprios conteúdos, eu sempre falo aqui do guia do conteúdo diário, porque ele é focado em planejamento e desenvolvimento de conteúdo. Mas, se o teu interesse é crescer, atrair seguidores para a tua base, e conseguir transformar esses seguidores em clientes, obviamente que o Reels de Impacto, o RDI, é para você e vai te ajudar. Deixarei mais informações aqui no QR Code, e também na descrição desse vídeo sobre os dois treinamentos. Tanto o guia do conteúdo, quanto o Reels de Impacto. E aqui dentro do canal, tem outros inúmeros vídeos te falando sobre estratégias de crescimento e estratégias de venda. Então, eu deixarei outros vídeos aqui para você assistir depois.